O que você seria capaz de fazer pelos seus sonhos? Alguns reclamam, outros acham que a saída é um mau caminho, se refugiar as drogas, mas não Rubens. Rubens é um garoto sonhador, 21 anos com poucas condições financeiras e um sonho enorme de ser fisiculturista. E em vez de reclamar, se fazer de vítima, o garoto acorda e vende suas trufas para ter dinheiro, para investir nos seus sonhos. Ele quer voltar a estudar, na adolescência teve alguns empecilhos que fizeram ele largar a escola, mas agora o garoto sabe e está dedicado, quer crescer a mente e o corpo. E ele está indo para cima, fazendo acontecer, ele é esperança, ele é exemplo e estamos ansiosos para ver ele nos palcos e na escola. Não reclame do que você não tem, se você tem saúde para correr atrás dos seus sonhos, você tem tudo. Lembre-se, a escolha é sempre sua e seu sonho é sua responsabilidade. Lembre-se, a escolha 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 é sua responsabilidade. é uma coisa que você gosta, então você tem que fazer isso com amor, entendeu? graças a Deus tá tudo dando certo aí a dieta que você me passou tô tendo resultados bons graças a Deus aí tô aí seguindo a dieta aí você achou assim mais de que é mais legal que mais motiva você continuar a preparação e o que mais me motiva que faz você pensar assim para não desistir é o que faz assim não desistir é minha evolução é minha evolução aí e assim como você já passou como eu já passei que eu não tive condições financeiras como no primeiro vídeo aí vocês viram que eu vendo trufa né então é difícil velho você conseguir manter um corpo sem condições financeiras agora eu tô tendo um apoio é mais fácil para mim agora que eu tô me dedicando aí se comunicando direto comigo aí graças a Deus ele tá tudo dando certo e eu acredito que eu vou chegar na minha melhor forma no campeonato eu não vou na intenção de ganhar vou na intenção de fazer o meu melhor lá e dar o máximo lá é o que eu disse né ganhar medalha a medalha troféu por um tempo cara a gente esquece que ganhou as pessoas esquecem quem realmente importa com isso é quem tava do seu lado com sua família que tá acompanhando sua luta diária o importante não é ganhar o importante é você ter consciência tranquila que você deu o seu melhor entendeu que você não envergonha as pessoas confiaram em você as pessoas que deram atenção a você que que deram um pouquinho do que elas tinham para ajudar você entendeu isso que é importante porque são as pessoas que vão estar lá torcendo por você de verdade entendeu e nunca desistir do seu sonho né independente se tem pouco se tem muito importante é com que a gente tem a gente não reclamar agradecer a Deus né e da nossa melhor o nosso melhor o nosso melhor porque a gente vai ser a compensação de alguma hora então aí o joelho do esforço nunca trai então com a baquinha a gente vai dar uma avaliada nesse shape aí mostrar o pessoal essa evolução e daquele treino né vamos para aquele treino lá barriga cheia fardado todo bonitão com essa calça bem fisica e bota parecendo o Felipe Franco agora manda a coisa pra galera aí manda a coisa vamos lá agora no treino do moto aí vamos lá vamos treinar bora fala galera da Groove TV hoje o treino vai ser de costas né com Rubens vamos focar na remada que é o que dá a espessura das costas Rubens já melhorou muito de roupa não dá pra ver mas em breve vocês vão ver o ele então a asa já tá saindo um pouquinho responde vamos dar o que agora vamos dar um pouquinho de profundidade para as costas dele então o treino de remadas é muito interessante por isso é coisa daquele aspecto de costas 3D vamos lá E aí e aí e aí e aí e aí e aí é e aí e aí roubo vai conseguir treinar com os O negócio aqui já pegou, gente, já no primeiro exercício. Quando forçar, olha pra cima, isso, olha pra cima, assim, isso, isso, perfeito, bora. Isso, 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 bora, isso, bora, isso. Não passa o meu V, não passa o meu V ou não, tá, olha de volta. Isso, bora, isso, bora, isso, bora, isso, bora. Não, sem levantar muito, esmaga Vai, esmaga E aí, achou que ia ser fácil, pô? Hein? Bora, hein? Você não quer fácil? Esmagamos, dois, três e... E aí, bora Esmaga, vamos chegar aqui em cima e esmaga Isso Isso Então acabamos de ver o treino de Rubens, né? Com uma dificuldade dele, a espessura das costas Então fizemos treino rápido, intenso Que vocês podem estar fazendo na academia de vocês Ou até mesmo quem treina em casa Que foi o que, Rubens? A remada cavalinho, né? A remada cavalinho Ele sentiu tudo, sentiu tudo Isso, é doido, tá doendo pra caralho Remada cavalinho é esse completo, né? Que pega da lower back até o trapézio Unilateral Fizemos a remada serrote Unilateral E concluímos com a remada curva no banco alto E aí, treino, gostou? Isso é doido top Um treino rápido aqui Mas bem elevado mesmo aqui Com pouca carga Mas pesado, hein? E começamos um projeto Tem aproximadamente 28 dias E ele evoluiu bastante Vamos agora estrear Daqui a 18 dias, né? É No campeonato estreante É só pro Rubens A gente não tá visando colocação Não visando as premiações É apenas pro Rubens sentir o clima do campeonato Ter contato com outros atletas E saber se é isso que ele quer mesmo, né? Tá sobrevivendo a preparação, né, Rubens? É, a preparação tá top demais, velho Nunca me senti bem do jeito que eu tô me sentindo agora Com fome, cansado, mas... Com fome, mas, pô, velho É meu sonho, né? Eu lutei pra isso Então eu tenho que fazer tudo isso daqui Primeiro 35 O trabalho foi realizado Menino Rubens Mostra a melhoria pro pessoal, Rubens E agora vai fazer o quê? Matar um sonho, que é o quê? O Burger King O Burger King aí Vamos lá, merece mais do que merecido Faz as fotos pra galera Boa tarde, gente A Rubens que me acompanha Tô aqui com vocês aqui Estou muito agradecido Pela Rubens que me deu esse apoio aí Pra competir Que é um sonho pra mim Se realizou Ganhei duas medalhas aqui De primeiro lugar de ouro E uma de prata aqui na categoria É, meu body shape Então eu sou agradecido Rubens acabou de realizar o sonho Que era competir Mostrou pra vocês Que com pouco recurso E muita força de vontade A gente pode alcançar os objetivos E ele, além de ganhar a categoria dele Que é juvenil Ele competiu entre os adultos E ganhou em primeiro lugar Na body shape E em segundo lugar na vida física Então tá muito feliz E agora vai realizar a vontade Que ele tinha de comer o Burger King E vamos lá Rubens Vamos lá Vamos lá Agradecer também Fernando da Globo Grande abraço aí Pelo apoio aí E agradecer também a Deus Por colocar o Zébio aqui na minha vida Me acompanhar A botar o melhor chique Da minha vida Pelo estreante Tamo junto aí galera Vamos pra cima Isso aí Pessoal Chegamos ao fim de uma batalha Com o dever cumprido Né Rubens Tá bom Voltando pra casa E com o sonho realizado A minha palavra Matheus Que essas belezinhas aqui Primeiro lugar No estreante Mens Fisic Segundo lugar aqui Na body shape E primeiro aqui Lugar nos adultos Da Mens Fisic Também Na minha estreia Agradeço a Grupo aí O gigante aqui Que me deu apoio aí A Grupo também Tamo junto aí Vamos por tudo aí 2020 É nóis É isso aí pessoal Quem gostou Curte Se inscreve no canal E nunca deixe de lutar Rubens com poucos recursos Conseguiu botar o shape aí E realizar seus sonhos Nunca desista dos seus sonhos A gente pode chegar lá sim Aqui ó Eu consegui E vocês também podem Então vamos por tudo Valeu mano Então muito bom Obrigado E aí 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 E aí